Eu no mercado americano costumo utilizar o setup de médias móveis, principalmente o setup de cruzamento de médias móveis deslocadas. Para quem não sabe tem um vídeo que eu falo aqui no canal, como é que eu faço as operações de média móvel deslocada. Então nós temos o Micro SP500, para quem está começando ou para quem já opera tanto no Brasil, ou seja, Forex, ou seja, no mercado de criptomoedas, seja qual for o mercado, é o recomendado você começar no Micro SP500. Porque o Mini SP500 é mais caro. Até vou mostrar para vocês aqui, pessoal, quanto é que vale um Micro, qual é a oscilação que ele tem. Aqui no Brasil, o Mini Índice, pessoal, a cada 5 pontos que o Mini Índice anda, com um Mini contrato de índice futuro, equivale a R$1, certo? Então, pessoal, aqui usando o nosso bloco de notas aqui, eu consigo observar que, com um Micro SP500, O Micro SP500, a cada 0.25 pontos que ele anda, isso equivale a R$1,25. Então, pessoal, se ele anda um ponto, que são 4 vezes 0.25, um ponto, isso vai ser igual a 5 USD, 5 dólares. Então, esse é o Micro. Já o Mini, pessoal, quem gosta de operar o Mini SP500, quer operar um pouco mais pesado, um Mini SP500, 0.25 pontos, isso equivale, pessoal, a R$12,50. Então, a cada tique mínimo, a cada movimentação mínima que dá no Mini SP500, dá aproximadamente, se você levar em consideração, em torno de R$70,00. Então, é mais pesado, um tique, pessoal. Então, um ponto, um ponto no SP500, no Mini, pessoal, vale R$50,00. R$50,00, pessoal, dá em torno de R$300,00 hoje, a cada um ponto. E o mercado se move muito mais em um ponto. Se a gente conseguir observar o mercado, ele move muito mais. Ele está agora em R$3.989,50. Se for para R$3.980,00, R$3.990,50, ou R$3.988,50, cai um ponto, com um Mini, são R$50,00, pessoal. Então, é o mercado mais pesado, é o mercado mais cheio. Então, hoje vai ser um mercado com um pouco menos liquidez, devido a algumas notícias que aconteceram. E também, pessoal, o mercado SP500 funciona 23 horas por dia. Ou seja, qualquer hora do dia, praticamente, você consegue operar. Porque te dá essa liberdade para você operar em qualquer hora, praticamente, do dia. E mesmo em dia de feriados americanos, inclusive, no dia 24 de novembro, que foi dia de ações e graças nos Estados Unidos, o mercado americano, pessoal, funcionou. O índice SP500 funcionou. Tá lógico, com menos dinheiro, menos capital rolando, claro, mas funcionou. E até quem indicar um amigo também ganha R$200,00 aqui na Interativa, tá, pessoal? Então, aqui, ó, primeiro passo, eu tenho que colocar qual ativo eu vou operar. Já selecionei o SP500, tá? Aqui nós temos o tempo gráfico de 5 minutos. Eu vou usar o tempo gráfico de 5 minutos, tá? Vou usar os candlesticks mesmo. E aqui, indicadores, pessoal, eu vou colocar aqui a Moving... Moving Average Exponation, que é a média móvel exponencial. Vou colocar duas, tá? Esse é o setup que eu falo bastante aqui no canal da Wall Street. Eu só vou alterar um deles, que um é deslocado um período pra frente. E vou mudar somente a cor. Deixar um com a cor laranja, tá? A laranja é deslocada e a azul não é deslocada, tá? Então, quando a laranja está abaixo do azul, indica uma tendência de alta. Quando a laranja está acima do azul, indica uma tendência de baixa. Eu vou dar um zoom aqui mais próximo, pessoal. A gente consegue observar que o mercado tá numa tendência de alta, né? Tá em 3.990 pontos. Quase seus 4.000 pontos. 4.000 pontos é uma resistência muito grande no mercado americano. Dificilmente o mercado americano, as pequenas, passa de primeira. Então, por isso, eu, Norton, opero bastante vendido nos 4.000 pontos. Então, o mercado aqui, pessoal, tá indicando uma possível tendência de alta. O mercado tá com uma liquidez um pouco menor, porque ainda o mercado à vista ainda não abriu. Falta mais de uma hora pro mercado à vista aqui abrir, tá? Então, esse é o mercado ao vivo, tá, pessoal? Vocês conseguem aqui, tá, colocar uma ordem pendurada, por exemplo, na média móvel pra buscar uma tendência de alta. Pode clicar no mais e deixar uma ordem pendurada. Pra quando ele bater ali, se ele bater ali, claro, se ele bater nessa região de preço nas médias móveis, pra quem não sabe tem um setup explicado aqui certinho, você consegue fazer a sua compra. Aqui no canto também, pessoal, nós temos outras diversas ferramentas. Dentre elas, nós temos o Fibonacci. Dentre elas, nós temos, né, linhas de tendência que eu consigo traçar, consigo escrever os textos. Eu consigo também traçar, né, os padrões, tá, X, A, B, C, D, tá, que são vários padrões. É, ombro, cabeça, ombro. É, então, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, vocês verem aqui, pessoal. Vamos pegar aqui uma, ombro, cabeça, ombro, ver se a gente consegue observar um ombro, cabeça, ombro. Aqui, pessoal, aqui tá um pouco invertido, na verdade, né, tá ao contrário. Vamos supor que isso aqui é um topo duplo, né, e realmente é um topo duplo, né. Então, vamos pegar aqui, deixa eu ver o que que ele tem aqui. Não é isso aqui, é da anchura. Pessoal, é que só como exemplo aqui, ó, ombro esquerdo, aqui nós temos a cabeça, por exemplo. Nós temos o ombro direito e aqui. Então, vocês conseguem observar, pessoal, que ele deixa bem mais clara, né, Por mais que isso não seja um padrão, né, de ombro, cabeça, ombro, porque a cabeça tinha que estar mais alta aqui. Não tem como o ombro ser mais alto que a cabeça, né. Mas, nesse caso, vamos supor que a cabeça ficou essa aqui em cima. Então, você consegue ver e automaticamente ele já preenche pra gente, né, o ombro, cabeça, ombro. Já deixa aqui escrito por escrito até bem mais fácil de você conseguir identificar. Então, você tem ferramentas aqui que são bem mais fáceis de você identificar, né, pessoal. Aqui nós temos também outras ferramentas que vocês conseguem observar, por exemplo, colocar esse aqui, não sei por que não tá aparecendo aqui, tá com um erro. Então, nós temos uma regra, né, pra você medir de um ponto até outro, né, uma ferramenta que você consegue ver o volume, você consegue ver o número de barras, qual foi a porcentagem de alta, porcentagem de baixa, bem interessante também. Nós temos também que você consegue travar, né, as suas ferramentas de desenho pra você acabar não manchando o seu gráfico, tá, ocultar todos os desenhos ou você remover desenhos dentro do gráfico. Então, pessoal, tem diversas maneiras, você consegue até fazer os círculos, elipses, consegue escrever por cima, né, esse brush aqui, você consegue fazer um pincel por cima, o tamanho da espessura dele. Então, tem várias ferramentas aqui que facilitam o teu operacional. Então, se a gente voltar agora pro tempo atual aqui, ó, o mercado começou, pessoal, a dar o movimento de baixa aqui, tá, os quenos aqui começaram a dar o movimento de baixa, fechou o queno aqui agora em baixa, né, provavelmente teremos uma mudança de tendência. Porque, até porque, né, pessoal, você consegue observar que ele tá na máxima dele, né, uma máxima praticamente histórica aqui, né, mas ele chegou aqui recentemente, depois desse movimento de alta, de uma notícia que nós tivemos, deixou 4.100 pontos, mas a região do 4.000 é uma região importantíssima de resistência, né, dificilmente o mercado vai passar desta região, tá, então, pessoal, tem diversas ferramentas aqui. O que é o Norton, né, pô, Norton, mas eu tenho só 15 dólares, pessoal, né, quem quiser, tem o link aqui na descrição da corretora pra vocês, a partir de 15 dólares. Quem manda 15 dólares consegue comprar esse ativo aqui, pessoal, o SPY, tá, o SPY é o índice SP500 negociado mais a médio e longo prazo, também chamado de ETF, tá, então vou pegar aqui, pessoal, Vou pegar ele aqui pra gente conseguir ver, aqui traduziu porque o português botou espião, né, mas é o SPY, SPY, tá, opa, até porque, não sei porque que ele não mudou o nome aqui, mas esse é o SPY, tá, pessoal, ele vale mais ou menos de 400 dólares, mas muita gente pergunta, tá, Norton, pô, 400 dólares é muito caro, eu não tenho 400 dólares, não, tudo bem. Se você for aqui no botão de comprar aqui, pessoal, aqui ela escolheu o ativo que você quer, e aqui você vai escolher a quantidade, você pode mudar para dólares. Então, vamos supor que você mandou 15 dólares, tá, você mandou 15 dólares, você vai ter 0.03 ações, e você, limite de pedido aqui, é o, como que você quer mandar sua ordem, se você quer deixar posicionada ou colocar uma ordem a mercado, que é uma ordem a mercado pra comprar imediatamente, e qual que é o vencimento dessa ordem, ah, eu quero que seja executada hoje ou amanhã, então você consegue colocar o vencimento dessas ordens. Então, pessoal, é bem interessante que dá essa liberdade de você, a partir de 15 dólares, investir no mercado americano, colocar seu capital no mercado americano, e dolarizar, porque esse ativo SPY, pessoal, em 10 anos, em 10 anos, se a gente pegar o gráfico aqui, é um gráfico semanal, né, é um papel gráfico de uma semana aqui, pra gente conseguir dar um zoom maior aqui, deixa eu dar um. Aqui, pessoal, vou pegar 2012, né, nós estamos em 22 aqui, vou pegar, esse que é um erro que deu aqui, esses são os erros que deram aqui, mas, deixa eu fechar aqui, olha, pessoal, 2012, vamos pegar aqui, 11, 2012, cadê aqui, ó, mais ou menos aqui em dezembro de 2012, mais ou menos. Tá em torno de 120, vai em torno de 120 dólares, mais ou menos, 120 dólares que ele tava ali, o índice SPY. Se a gente pegar, HPI 12C, tá, que é uma, o valor aqui, apertava 120 dólares, tá, hoje ele está, exatamente agora, tá em torno de 396 dólares. 300, opa, vou apagar aqui, 120, 120, aqui a gente coloca aqui, 120, tá, 396, parece o percentual. Se pegar em consideração, pessoal, foram mais de 230%, porém, teve a valorização do câmbio. Se a gente pegar lá, cotação do dólar, do câmbio, em 2012, vou botar aqui dezembro de 2012. Olha, pessoal, então é mais ou menos 1,78, mais ou menos. Hoje o dólar, se você pegar a cotação do dólar hoje, 1,78, tá 5,25, tá, 1,78 para 5,25, 1,78, para 5, opa, deixa eu pegar aqui, 1,78, até 5,25, renda para 5,22, 193%, então ele teve uma alta muito maior, né, do que 300, 400%, 500% se você pegar com a valorização do câmbio, então, em 10 anos, isso dá 50% ao ano, mais ou menos, né, pode ser que nos próximos anos isso não se repita, mas é um mercado americano que tende a crescer muito, o dólar tende a crescer bastante, então é muito interessante vocês investirem num capital desse, você comprar o SPY, mas para deixar médio e longo prazo, por mais que eu, o Norton, não goste de comprar ações muito a longo prazo, mas é um ativo que você tem o teu capital em dólares e está rendendo ali conforme vai acontecendo os dias. Ele teve uma queda recentemente, então é um momento interessante de a gente começar a analisar de uma forma mais interessante, tá, então esse é o índice SP500. Então essa plataforma, pessoal, aqui vocês conseguem transferir para elas tranquilamente, quando vocês abrem a conta, tem um botão, tem até um vídeo que eu falo como abrir a conta aqui e como enviar o dinheiro para os Estados Unidos, super rápido, simples e barato, tá, qualquer um consegue investir no mercado americano, qualquer um, recomendo clicar no link aqui na descrição para vocês abrirem aqui a conta, tá certo? Então, muito obrigado a você que me assistiu, não se esqueça de se inscrever nesse canal, curta esse vídeo e também compartilhe com seus amigos. E comenta aqui abaixo se você já opera, qual corretora você usa e qual plataforma você usa e se você já investiu no SPY lá nos Estados Unidos, certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.